É o DJ Bruno Prado O Mágico do Pi Atenção novinhas Isso é um assalto Isso é um assalto Isso é um assalto Levota a mão 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 Eu forro pra seu coração 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 Forro pra seu coração 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 Eu forro pra seu coração 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 Atenção novinhas Levota a mão 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 Isso é um assalto Levota a mão Coração Levota a mão Levota a mão Obra não, pra não, a boda Levota a mão Roba, roba O coração O coração dela Roba, roba O coração dela Roubei Isso é um assalto Agora passa, 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 não cheira Agora passa, não cheira O magico O magico do fim Atenção novinhas Isso é um assalto Isso é um assalto Isso é um assalto Levota a mão Levota a mão Levota a mão Levota a mão Coração, 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 aqui é o som do alfinhanço Leva na mão, leva na mão, leva na mão, leva na mão, leva na mão E meu coração, leva na mão, leva na mão Obranobla do Rabodo, leva na mão Rouba, rouba, o coração dela Rouba, rouba, o coração dela Rouba, eiyis, isso é uma ação Agora passa, 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 não cheira Agora passa, não cheira Obrigado.